Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que os mais altos céus não podem conter é, ao mesmo tempo, o Deus próximo e presente na vida do povo, ao qual socorre e perdoa. Confiemos inteiramente no Senhor, cientes de que Ele é a nossa proteção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens E dizia-lhes Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições Com efeito, Moisés ordenou Honra teu pai e tua mãe E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe O sustento que vós poderieis receber de mim é corbã Isto é, consagrado a Deus E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe Assim, vós esvaziais a palavra de Deus Com a tradição que vós transmitis E vós fazeis muitas outras coisas como estas Palavra da Salvação O texto que hoje ouvimos Parece dar-nos a perceber que Marcos escreve para uma comunidade judeu-cristã Que procurava ultrapassar certos dados da sua origem Provavelmente tratava-se de judeu-cristãos de cultura helenista Isto é, de judeus da dispersão Cujas formas e costumes tinham sido influenciados pela cultura grega Marcos procura mostrar-lhes que a nova relação Entre os discípulos e Jesus de Nazaré Também implicava uma nova relação Entre os eles e as regras estabelecidas pelos homens Para o encontro com Deus Nomeadamente no que se refere à pureza ritual Por que é que os teus discípulos não obedecem à tradição dos antigos E tomam o alimento com as mãos impuras? Mais do que nas suas palavras É na sua pessoa Que encontramos a resposta À questão que lhe é posta Ao revelar-se como o Filho de Deus O mediador entre Deus e os homens Jesus relativiza as regras e preceitos humanos Não os anula Mas mostra que são válidos Se estiver relacionados com Ele Ele é a norma Ele é a encarnação do mandamento de Deus A palavra viva Oremos Senhor Senhor Liberta-nos do formalismo Do legalismo mesquinho Que dá grande importância A que a não tem Para que não transformemos a religião Em algo de externo Sem valor diante de Ti Ajuda-nos a pôr cada coisa no seu lugar A dar-lhe apenas a importância que merece Tu não queres que Diante de qualquer preceito Nos diminuamos a nós mesmos Mas permaneçamos conscientes Livres e amigos do bem As tradições humanas Podem mudar com os tempos Mas o amor ao pai A mãe Ao filho Ao próximo Está acima de todos os preceitos E tradições humanas O que realmente nos pedes E queres de nós É a fidelidade A tua palavra E a nossa vocação de homens Que jamais o esqueçamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus